Oi, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma Dica da Cegonha. Êêêê! Produtos importados para toda a sua família. Bom, para quem não me conhece, eu sou Heloise Mioto, fundadora do blog Cegonha Importadora, onde eu ensino pessoas comuns, como você e eu, a importarem do exterior e recebendo o conforto da sua casa. Produtos para consumo próprio e também para revenda. É verdade, você que está pensando em ter um dinheirinho extra, você pode ter uma ótima opção. Eu já ensinei o passo a passo que eu criei para muitas pessoas e elas já revendem e não é nada complicado. Sabe por quê? Porque você vai começar revendendo para as pessoas mais próximas a você, para amigos, parentes, pessoal do trabalho, para o pessoal do seu convívio e você já traz com praticamente tudo vendido. Bacana, né? Super legal. Mas antes de dar a dica de hoje, eu preciso, claro, que vocês curtem, compartilhem e você que está me vendo pelo YouTube, eu preciso que você se inscreva no canal para acompanhar sempre as novidades das Dicas da Cegonha. Vai ser muito legal ter você sempre por aqui perto de mim, tá bom? Então, por favor, é muito importante que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal para que eu possa realmente saber se vocês estão gostando das nossas dicas. Combinado? Joia? Então, gente, a dica de hoje é muito simples. A dica de hoje é de uma chupeta revolucionária para as mamães, para nós mamães de verdade. Eu não tive o prazer de conhecer isso na época do Davi, não existia. É um produto super novo no mercado. Que ele é simples, gente. Ela vem fechadinha, tá vendo? Ela vem nessa embalagem. Tá vendo? Deixa eu ver se dá para ver. Vou mais perto. Vou. Ela vem nessa embalagem super fácil. Opa. A embalagem. Ela é recomendada para criança de 0 a 36 meses. E aí, ela é simplesmente assim, gente. Tá aberta. A neném tá xipando. E caiu. Ah! Desespero! Ah! E agora onde eu vou lavar a chupeta? Socorro! Não precisa, porque ela tá fechada! Não é demais, gente? Sensacional! A Berta caiu. Ah! Tá fechada! Sensacional! Um produto super novo. Eu não encontrei aqui no Brasil para revender esse produto. Mas, quer saber como ter esse produto? Quer saber o meu segredo de como ter? Não só esse produto, mas muitos outros produtos que não é encontrado aqui no Brasil ou que não é encontrado aqui, é tudo muito caro. Então, vem comigo. No link aqui embaixo. Opa! Aqui embaixo ou aqui em cima. Aqui. No nosso espaço aqui, tem um link para você descobrir todos os meus segredos de importação. E venha fazer parte da família da cegonha. É super legal mesmo, gente. São produtos, uma vez que você começa a desvendar este mundo de possibilidades, você não vai mais querer parar. Isso é viciante. Muito legal! Gente, espero que vocês tenham gostado dessa dica, mas antes eu preciso falar uma coisa para vocês, tá? Deixem nos comentários desse vídeo aqui, produtos que vocês querem que eu demonstre para vocês. Que daí a gente tem aí um produto que vocês querem. Então, eu preciso saber também o que vocês querem. Então, deixem nos comentários desse vídeo, produtos que vocês querem que eu demonstre para vocês. Não esquece de curtir, compartilhar e, se você estiver vendo esse meu vídeo pelo YouTube, se inscreva no canal para você sempre ser o primeiro a saber das novidades da cegonha importadora. Combinado? Então, espero vocês na próxima dica da cegonha e um beijo! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!